Entrevias com Erivaldo Silva O trabalho que é feito com tanto amor pelo presidente e também pelo senhor, quando então ministro do desenvolvimento Olha, eu acho que é um dia de comemorar, né, porque um sonho de mais de 50 anos começa a se tornar realidade, né Aqui nós estamos falando de uma obra de mais de um bilhão de reais Nós estamos falando de 700 mil nordestinos da Paraíba, do Ceará e do Rio Grande do Norte Que vão ser beneficiados, mais de 35 cidades aqui no estado do Rio Grande do Norte A partir de Luiz Gomes, Major Salles, até Mossoró Nós estamos falando de geração de emprego, de renda, de oportunidade Para seguramente mais de 60 mil norte-grandenses com os perímetros irrigados Enfim, nós estamos falando de realizações, de sonhos e de desenvolvimento sustentável Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto